Música Bem, Sofia, já que estamos próximos ao final do ano, é sempre bom ajudar, inclusive, a acontecer um evento beneficente organizado pelos jornalistas, né? Ainda mais por uma causa nobre como essa, que é ajudar a Casa Larister, uma instituição super necessitada, séria, aqui da nossa capital. Mas nós estivemos lá e o seu Moda e Beleza de hoje vai mostrar pra você que fazer o bem nunca sai de moda. Por isso mesmo, na tela do Geração Gazeta, Moda e Beleza pra você. Música 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 Noite de moda, de gente bonita e de fazer o bem. Pra tudo isso, o seu Geração Gazeta veio pra cá, o sétimo BEC, pra mostrar um evento grandioso em prol de uma causa super bonita. Pra falar um pouquinho sobre isso, eu estou aqui com a jornalista e uma das organizadoras do evento, a Tatiana Campos, que vai dar uma palavrinha pra gente. Boa noite, tudo bom, Tatiana? Boa noite, Sofia, boa noite. Eu estou muito feliz em poder estar aqui nesse momento. Foi um sonho, foi uma ideia assim, mulher quando tem uma ideia não para. É verdade. Até a gente botar em prática, né? Então, a gente disse assim, nossa, já é final de ano, vamos fazer uma festa? Aí eu lembrei, eu digo, mas vamos ser um pouco solidários, vamos ajudar. A Casa Lais tem uma instituição que pouca gente conhece e ela precisa muito da nossa ajuda. É uma casa que atende meninas vítimas de abuso e violência, tem uma média de 30 pessoas. Muito legal. Qual é o telefone de contato pro pessoal de casa? Olha, eu vou passar o meu número, que é 9981-3771. Quem tiver interesse, se você tem uma indústria, se você tem uma empresa, alguma coisa, você saiba que pode contribuir, você pode entrar em contato. Muito obrigada. Um super time por uma grande causa. Fica com a gente. E já que o assunto é fazer o bem, eu estou aqui com o casal Peterson Camargo e Pamela Camargo, que são coordenadores da Casa Larister, são um dos responsáveis pela manutenção dessa casa e, claro, por essa grande noite. Eu vou começar já perguntando pra você, Peterson, pro pessoal de casa que ainda não conhece a Casa Larister, me conta um pouquinho do trabalho que vocês fazem lá. Bom, a gente está já há 10 anos desenvolvendo esse serviço. A gente atende meninas de 7 a 17 anos que foram abusadas sexualmente ou estavam em exploração ou sofreram algum tipo de violência. E a gente recebe elas, trabalha com elas, elas moram conosco e a gente desenvolve todo, desde o perfil psicológico até a área espiritual, passando princípios de Deus, que eu acho que é o mais importante. Muito bonito mesmo. E agora, Pamela, aproveitando aí que estamos no final do ano, que as pessoas estão aí mais suscetíveis a ajudar, a fazer o bem, dá um recado pro pessoal aí de casa, pra ajudar a Casa Larister. Pode aproveitar pra dar os telefones e o contato também. Então, galerinha, você pode ligar pro telefone 3222-6968 e pode estar falando comigo, né, Pamela, com o Peterson, e a gente vai estar falando pra você as necessidades que nós temos, que hoje a maior é de alimento, é de roupas, né, de higiene pessoal. Então, assim, você pode estar entrando em contato conosco e nós vamos estar passando essas devidas informações pra você. Fica aí uma super dica, gente, quer coisa melhor do que virar o ano aí ajudando, fazendo o bem, não é verdade? Pra quem tá mais precisando. Você aí de casa também é uma boa ideia e por uma boa causa. Eu vou conversar com ela, que é jornalista, colunista social, aliás, presidente da Associação dos Colunistas. E entende tudo sobre moda e tendências, que é a Roberta Lima, que todo mundo já conhece. Você, Roberta Lima, pelo que você viu na passarela de hoje, o que você mais gostou? Você acha que vai virar pro verão de 2012? É, boa noite, Sofia. Saber tudo, tudo, eu ainda não sei, mas tô lutando. Estamos com a Bíblia, né, a Vogue. Mas, na verdade, uma das tendências que eu estou usando muito, que eu acho que é bacana, as roupas cumpridas, as longas, as pantalonas, os vestidos longos, e que, além de tudo, ainda afina a silhueta. Deixa a mulher mais bonita, mais sensual, mais elegante. Mas agora vamos falar dessa pauta do bem, Roberta. Você, como presidente mesmo da Associação dos Colunistas, como é que você enxerga o papel da imprensa e dos veículos de comunicação numa hora como essa, que a gente precisa fazer o bem, que a gente precisa, de repente, demonstrar o trabalho de tantas instituições aqui tão necessitadas? Acho que todo mundo, a sociedade em geral, não só a classe jornalística, eu acho que ela tem que sempre estar voltada a eventos que, de uma forma ou outra, ajude, entendeu, que seja beneficente, que ajude uma pessoa que realmente precise. É verdade, gente. E vocês aí de casa, cada um tem que fazer a sua parte. A imprensa divulgando, e quem tá em casa nos assistindo, é claro, fica aí o nosso apelo pra que participem também, cada um fazendo a sua parte. Pode parecer pouquinho, às vezes é uma doação mínima, mas faz tanta diferença na vida de tantas pessoas, não é verdade? É, de grão em grão a gente vai enchendo um milhão. É verdade. Mas, na verdade, eu também queria aproveitar esse espaço pra dizer que no dia 5 de dezembro, lá no AFA Jardim, vai ter a posse da nova diretoria da ACUS, que é a Associação dos Colunistas Sociais do Acre, que eu vou ser a nova presidente. E você, com a equipe do Geração Gazeta, já estão todos convidados. Estamos intimados no ar, então não tem mais como escapar e nem a gente ia ser perder, é uma festa dessa, ia ser louco de perder. Não é verdade? Então tá feito o convite, vocês aí de casa aguardem, que em breve teremos novidades com Roberta Lima e essa trupe tão bacana de colunistas, nossos colegas da imprensa. Você aí de casa, fica com a gente. E pra quem curte funk, a Diesel Pub foi o endereço. certo desse final de semana. Verdade, quem esteve aqui foi o grupo carioca Bonde do Tigrão, agitou a galera, botou o pessoal pra dançar mesmo. E você vai conferir agora, é claro, na tela do Geração Gazeta. E agora eu vou bater um papo com a rapaziada do Bonde do Tigrão, que tá aqui na Diesel Pub, fazendo uma super festa, 12 anos de sucesso. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Nós começamos em 99, lá na Cidade de Deus, lá no Rio de Janeiro, nossa comunidade. E de lá pra cá não paramos mais, né? O nosso auge foi em 2001, onde a gente apareceu pro cenário nacional. E dentro dessa história toda pra encurtar, pra ser rápido, a gente tá há 12 anos correndo atrás, divulgando o movimento funk pelo Brasil inteiro. Algumas vezes também pela Europa, né? Na Europa a gente já rodou, conhecemos vários e vários países. Como o pessoal recebeu o funk lá, cara? Ah, muito bem, né? A comunidade brasileira que mora lá, né? Claro que sempre vai um ou outro gringo, né? Ou europeu, como a gente costuma chamar. E a galera pra matar a saudade, tá conhecendo as músicas, reconhece a música e tem acompanhado tudo que vem acontecendo aqui no Brasil. Quem que é o ídolo de vocês no funk? Bom, Cidinho e Doca, que são padrinhos nossos, né? E Claudinho e Buchecha. E você? Eu também gosto do Buchecha, do Cidinho e Doca. Gosto do pessoal da antiga, Bob Rum, Marcinha. E você, meu brother? Eu gosto do Havaiano, Magrinho e outros antigos aí também. Daqui a pouquinho esse cara vai ensinar você a dançar, hein? E você, meu brother? Ah, acho que a gente não pode deixar de lembrar do Cidinho e Doca, né? Que é o pai de todos nós. Mas eu sou suspeito pra falar porque na minha infância eu curti o Banho do Tigrão. Então hoje eu tô aqui, eu sou os meus maiores ídolos e graças a Deus aí. Então, oi, Cidinho e Doca, que é o pai de todos nós. E como faz seu sonho me contar que eu vou te falar. Assim, joia, não vai ser uma sala. Como é que você tá vendo o funk hoje, cara? Com muito sertanejo tocando por aí. Melhor do que ontem, né? O movimento está melhor do que ontem. Quando a gente começou, tinha muitas barreiras, né? A gente sofreu muito preconceito. Em várias capitais a gente, na hora do show era embargado, o juiz não queria. Falava que a gente tava levando apologia, levava pornografia. Quando, na verdade, o Banho do Tigrão nunca levou isso. Nunca vai levar. Isso leva muito alegria, não é isso? Alegria, leva dança. A gente usa um pouco da sensualidade, mas tudo com respeito. Até porque o nosso show é voltado mais pras mulheres. Agora, na internet, rolou um boato na internet, vocês mudaram um pouquinho o estilo, ou não? Não, é questão de mudar o estilo. Acho que a gente acompanhou a evolução. Acho que a gente melhorou. O jeito de cantar é outro. A gente veio acompanhando a evolução. Assim como naquela época as pessoas acompanharam a gente. Hoje em dia a gente tá acompanhando essa mulher cada nova que tá surgindo aí. Então vamos lembrar um pouquinho daquela época. Vou dar só umas palhinhas rapidinho aí dos sucessos, dos dois sucessos. Beleza, vamos lá. Tu vai segurar o microfone aí ou você? Vou segurar, fica voltado. Vamos lá. Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai se ensinar. Tu quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai se ensinar. Vamos junto. Só as cachorras. Quero ver você dançando, meu brother. Mas preparada. Vamos quebrar. Coladinho, 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 coladinho. Que cante mexendo o brim, que cante mexendo o brim, que cante mexendo o brim. Ela que, ela que, ela que, que é isso, garoto? Esse é o Bonde do Tigrão na Diesel Pub, numa super festa pra você. Você confere aqui na tela do Geração Gazeta, hein? Valeu, galera. Brigadão, hein? É nóis, obrigado a você. Pai do seu abençoe a todos. Obrigado. Tamo junto. Quem tá filmando? Vivo é em pé, a porta é laxado. Quem é errado é distraído. Se tu acerta, tá liberado. Outro aluno aqui, você fica preparado. Se liga no que eu digo. Moleque títico. Vivo, morto, morto. Vivo, vivo, morto, morto, morto. Errou com o message no... É mais uma super festa aqui na Diesel Pub. E hoje o Orly tá trazendo o Bonde do Tigrão, né, Orly? E aí, como foi pra trazer o Bonde? Difícil ou não? Não, então, é... Surgiu a ideia do Bonde, porque muita gente falava do Bonde. Que aliás, eles foram um dos que, digamos assim... Os tempos dores, né? É, do funk. Eu mesmo lembro que há 10 anos atrás, quando eles estavam começando, eu já escutava e... Casa lotada, graças a Deus. E é isso aí. Brigadão, Orly. Boa festa pra você. E é isso aí. Você continua vendo as cenas do Super Show do Bonde do Tigrão, hein? Tchuga teme, teme. Olha a geração vai pra um pequeno intervalo Mas a gente volta já já Assim de coisa bacana pra você É isso aí É isso aí